Música Seja bem-vindo a SDP+. O governo quer modificar o quadro penal como forma de ter mão dura com os agressores de menores, afirmou o primeiro-ministro Santomense, Patrícia Turvada, depois de visitar o Hospital Central na manhã de hoje, 16 de junho. Eu quero, sobretudo, frisar hoje, dia 16, que estamos preocupados com a situação das crianças, estamos preocupados também com a situação e a atitude dos adultos. Muitas vezes, o que acontece às crianças é fruto da irresponsabilidade dos adultos a vários níveis. Eu fico particularmente sensibilizado com a questão das crianças queimadas, que muitas vezes tem a ver com o trabalho infantil, com o descuido que os pais têm com as crianças e, sobretudo, o aspecto dos queimados, enfim, traz traumatismos graves. Daí que eu lanço um apelo para que os pais, e não só as mães, porque quando aqui se fala de criança, fala-se das mães. Parece que as mães sozinhas é que dão nascença às crianças. Isso é um ato, em princípio, voluntário de duas pessoas, de um homem e de uma mulher. Então, eu lanço o apelo aos pais, aos homens, às mulheres, que quando têm filhos, assumem uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser, de facto, assumida, para que as crianças não fiquem mártires a sofrer situações que elas não escolheram. Quanto ao governo, vamos continuar a desenvolver políticas, sobretudo de prevenção, desenvolver o quadro jurídico de proteção às crianças, modificar o Código Penal para sermos ainda muito mais severos com aqueles que agridem as crianças e fazer tudo para que o nosso futuro, o futuro do país, seja entregue a esses homens e essas mulheres de amanhã.